Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal! Eu sou a Carol e hoje, hoje nós vamos conversar muito, temos muito o que conversar, preciso te atualizar de várias coisas. Então decidi fazer um vlog pra já unir o útil ao agradável. Preciso arrumar aqui a minha nova casa e... sim, nova casa, vocês não ouviram errado. Aliás, novo apartamento, na verdade, né? Não me entendam mal. E preciso arrumar tudo aqui, preciso organizar e já vou atualizar vocês e conversar com vocês sobre essa situação. Enfim, finalmente encontramos um apartamento, encontramos um novo lar aqui em Orlando, na Flórida. E estamos aí, vou atualizar vocês de o que vai acontecer, quanto tempo a gente vai ficar, se a gente vai ficar aqui finalmente. Então assiste esse vídeo até o final. E se não faz parte dessa família, mas já entrou aqui, não sabe muito bem o que tá acontecendo e quer saber mais sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos, saber mais sobre informações mesmo, úteis aí pra te trazer aqui pros Estados Unidos, seja pra turistar, seja pra morar no futuro, quem sabe? Já se inscreve aqui no canal, já faça parte dessa família pra não perder mais nenhum conteúdo. Toda semana tem vídeo novinho e ó, nosso cronograma aqui de conteúdos tá bem recheado, então assim, não perde, hein? Bora lá, mais um dia então, aqui pra atualizar vocês, né? Olha só a situação da casa, vou mostrar pra vocês agora como é que tá e o que eu preciso fazer e vamos conversando, bora lá? Bom, agora vamos mostrar a vida real, né minha gente? Olha a situação, não arrumei nem a cama ainda, preciso arrumar a cama, organizar as coisinhas. Já limpei todos os armários, porque pode ter pozinho e tal, gosto de limpar tudo. E olha só as malas nossas estão aqui, preciso desfazer essas malas, colocar tudo ali e ali dentro do closet. Closite, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele já está sem nada, está sem nada não, está limpinho, sem nada é meio óbvio, né? Ó, está limpinho com os cabides ali e agora é hora de arrumar essa bagunça, né? Inclusive, minha gente, essa cama também. Ah, o banheiro, deixa eu mostrar pra vocês, o banheiro eu já arrumei, eu fui tomar banho e já dei uma organizadinha aqui, então já tá meio que arrumadinha as coisas, sabe? Aquela bagunça arrumada. Vou mostrar o resto da casa pra vocês. Olha só a situação, tá meio uma bagunça organizada, né? Tem uns sapatos aqui, dentro da caixa. Não, detalhe, olha essa caixa. Era pra ser de panelas. Mas a minha outra caixa, que eu ia botar isso aqui, rasgou. Aí eu tive que colocar aqui, ó. Olha só o jeito que tá, meu Deus, o saúdio não tá mexendo aqui. Isso não estava assim, galera, eu juro pra vocês. Enfim, aí eu tenho que dar uma organizada, tem umas coisinhas fora da caixa, né? Desorganizadinhas, assim. Então, tem remédio aqui em cima ainda, meu Deus do céu. Parece que nunca acaba, né? A bagunça de quando a gente muda, mas aqui já tá tudo arrumadinho. Parcialmente arrumado, né? Só tem que botar algumas coisinhas nos lugares. E é isso, o problema maior realmente é aqui no quarto, porque eu preciso arrumar e tirar as coisas dessa mala e dar uma organizada maior. Mas, olha, tô bem, né? Podia tá pior, eu acho, não acham? Então, enfim, vamos lá. E eu vou arrumar a cama aqui. E eu já converso com vocês pra vocês entenderem, né? Porque eu não falei nada, né? Nem que eu tava procurando apartamento aqui no canal, eu falei. Deixa eu arrumar vocês aqui, gente, peraí. Então, eu não falei nada pra vocês, não falei que a gente estava procurando uma casa, porque nem a gente sabia que a gente ficaria, né? E, assim, as coisas aqui na Flórida, elas estão mais difíceis. Eu não vou mentir pra vocês, então a gente já vai falar sobre tudo isso. Mas antes eu vou arrumar aqui a cama e vou botar pra passar um cafezinho. Mas a gente já volta a conversar daqui a pouquinho. Não, e eu que coloquei o café pra passar agora e acabei de me dar conta de que eu não tenho xícara aqui. As minhas xícaras não chegaram ainda. Caramba! E agora como é que faz pra tomar café? Não toma, né? Agora eu tô passando café ali. Vou ver se na máquina que eu tô lavando louça, não sei se dá pra ouvir, talvez não dê, mas eu tô lavando louça aqui na máquina de lavar, talvez nela tenha alguma xícara. Espero pra eu conseguir tomar o meu café. Ai, gente, vocês me conhecem, né? Eu não sou nada sem café de manhã. Ai, meu Deus, vou ter que superar isso. Quero café! Vou passar aqui, vou ver se eu tenho a sorte dessa máquina lavar louça rápido, que eu acho que não vai acontecer tão cedo. E, enquanto isso, vamos arrumar o quarto. Vamos esquecer do café agora, Carol. Vamos esquecer. Por quê? Porque como eu falei, acabei de falar pra vocês, tem coisas no outro lugar que a gente tava. Só que o outro lugar, a gente já sabia que era previsório mesmo, era só um mês. Só que, nesse um mês, a gente tinha que encontrar um lugar para ficar mais tempo. Mas, como eu falei pra vocês, não foi nada fácil. Os aluguéis aqui na Flórida estão mais difíceis, principalmente, quando você fala de short term, né? Que são aqueles termos menores de contrato. A gente não queria um long term. A gente não queria ficar um ano em um lugar. Então, a gente queria um contrato de um tempo menor. E isso tava sendo muito difícil, muito difícil, gente, pra achar. Porque eles só queriam, além de estarem super caros aqui os aluguéis, aqui na Flórida, eles queriam aluguéis de um ano, né? Pra garantir a pessoa um ano, dois anos. Então, não era o que a gente procurava, porque a gente tem outros planos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês. Enfim, era muito difícil. Agora eu vou pegar as coisinhas aqui, dar mala pra ir guardando, e vou papiando com vocês aí. Atualizo tudo, né? Falo sobre todos os assuntos aqui deste vídeo. Bora lá? Vou deixar a câmera aqui em cima, porque a primeira e a segunda gaveta eu vou colocar calcinha, sutiã, cueca. Então, eu não vou ficar gravando, né? As nossas peças aqui no YouTube. Ninguém precisa saber que cor é, né? Mas eu vou arrumando aqui, vou falando com vocês. Só vou deixar tudo aqui em cima, que daí eu consigo me concentrar. Porque assim, eu tenho um probleminha, gente. Eu não consigo fazer muitas coisas falando ao mesmo tempo. Eu sei, é um defeito. Eu preciso trabalhar isso em mim. Então, o que aconteceu? Vou atualizar vocês. Bom, estávamos em Chicago, como vocês sabem. E como vocês já sabem também, a gente tinha uma agenda de trabalhos para cumprir aqui na Flórida. E o nosso trabalho, né? Com marketing digital, tem muita coisa para acontecer agora nos próximos meses. E a gente acabou vendo como o sócio do Jonathan, ele está morando aqui na Flórida, veio morar aqui na Flórida agora, para nós ia ficar muito inviável voltarmos para o Texas. Sim, as nossas coisas estão no Texas. A gente está praticamente com, sei lá, uma mala e meia de roupa e várias coisas que a gente teve que ir comprando aqui, né? Porque, enfim, está tudo lá no Texas. Então, continuam as coisas lá no Texas. A gente alugou um storage, né? Como vocês já sabem, as nossas coisas estão todas lá. E a gente começou a pensar, né? Porque a gente gosta muito do Texas, gente. Muito do Texas. Ah, estamos na Flórida, amamos a Flórida, mas o Texas realmente... Lembra o Rio Grande do Sul, que é o nosso estado no Brasil. Foi um estado que a gente se identificou muito, as pessoas são muito... Ai, é muito maravilhoso, as pessoas são muito solícitas. A gente teve um contato maior com a cultura americana mesmo, sabe? Ai, foi muito, muito, muito boa a nossa experiência do Texas. A gente gosta muito daquele estado. Mas a gente acabou vendo que não daria para a gente voltar. Por quê? Porque o sócio do jantar está aqui, eles têm que cumprir muita coisa, têm que gravar muito conteúdo. Pessoalmente, né? Embora a gente consiga trabalhar de qualquer lugar, nessas épocas de lançamentos e tudo mais, é uma coisa que exige um pouco mais da tua presença no lugar. Então, realmente, a gente pensou, não, pelo menos nos próximos meses a gente vai precisar ficar na Flórida. Então, precisamos de um lugar para passar mais tempo aí na Flórida. Ó, vocês viram que eu estou começando a falar com vocês e não parei... E parei de arrumar as coisas aqui, né? Vou continuar. Enfim, aí a gente viu que a gente teria que passar mais tempo na Flórida mesmo, mas a gente não queria entrar em um leasing, né? Em um aluguel aí de um ano, sabe? A gente não queria fazer isso porque justamente a gente tem outros planos, a gente quer viajar, mas a gente... Esse não é o nosso ponto final, entende? A gente tem vontade de fazer outras coisas e não faria sentido para a gente ficar pagando aluguel, né? Enquanto a gente faz essas coisas. Enquanto a gente tira nossos projetinhos da gaveta. Então, a gente queria muito um short term, um contrato que tivesse um tempo menor de aluguel. A gente sabia que a gente ia ter que alugar, a gente ia ter que sair do Airbnb, né, gente? Porque o Airbnb também subiu, não foi só o aluguel que subiu. Então, a gente começou a pesar, colocar na ponta do lápis, o que valia mais a pena também, né? Pela nossa questão de segurança, porque assim, quem me acompanha lá no Instagram sabe o que rolou em uma das casas do Airbnb. Então... Quem acompanha lá já sabe, vou meio que dar um... Vou passar rapidinho por essa história. Eu até posso fazer um vídeo de repente sobre isso, né? Me contem aqui se vocês têm interesse. Comentem aqui embaixo que eu venho aqui e faço um vídeo. Vou fazer um vídeo do que aconteceu. Enfim, aconteceu um episódio que me deixou muito insegura dentro do Airbnb. E a gente estava em Chicago. A gente já estava... A gente acabou renovando no mesmo lugar, no Airbnb. Então, ficamos cerca de... Olha, quase três meses lá porque a gente amou Chicago também. Enfim, aí a gente estava lá e aconteceu uma situação bem chata em um dos dias. E essa situação não melhorou. E a gente resolveu sair porque, enfim, né? Incomodados que se retirem. A gente pensou nisso. Só que daí isso fez a gente refletir sobre os próximos lugares que a gente ficaria hospedado, né? Então, a gente chegou já na Flórida, já fora do Airbnb. A gente conseguiu, enfim, ficar fora mesmo. A gente não precisou alugar no Airbnb. e ficamos aí alguns dias em uma casa. Aí, um mês no antigo apartamento do Vini. A gente ficou lá onde ele vai... No antigo, não. No novo apartamento do Vini. Nós ficamos um mês, mais ou menos. Ele ainda não tinha chegado aqui nos Estados Unidos. Então, o Vini é um sócio do meu marido, né? O famoso Vini do Tô Solto. Do canal Tô Solto, né? Quem conhece aí o Pastor Jacinto Manto? Pois é, ele mesmo. E a gente ficou lá. Enquanto eles não chegavam, a gente foi fazendo algumas coisas. Algumas coisas até pra ajudar eles também, né? A gente ligou a luz e tal. Mas eles também nos ajudaram pra caramba. Porque a gente não conseguia alugar lugar nenhum. Não é que a gente não conseguia alugar. A gente conseguiria mais 12 meses, como eu falei pra vocês. Esse não era o nosso interesse, nem de perto, nem de longe. Então, a gente acabou ficando lá e conseguimos ajudar eles também. Então, foi bem bacana essa troca. E eles nos ajudaram muito. Ficamos lá. E daí, agora, a gente, graças a Deus, conseguiu um lugarzinho. Eles também... E foi bem no tempo, assim, sabe? Porque Deus é perfeito. Foi bem no tempo que a gente ia sair do apartamento deles pra já ir pro nosso. Achamos um short term. Sim, achamos um aluguel que a gente vai conseguir ficar pouco tempo, que é o tempo necessário, o tempo que a gente tinha programado, que a gente ficaria mesmo, pra gente realmente decidir depois se a gente aluga por mais um ano, né? Ou se a gente sai aqui e faz as nossas viagens. A gente quer ir pra além dos Estados Unidos. Então, a gente tem muitos planos aí. Então, enfim. A gente vai decidir daí se a gente começa a viagem agora ou deixa um pouquinho pra mais pra frente. A gente vai decidir isso. Mas daí a gente vai ganhar o tempo necessário que a gente precisaria pra ver tudo isso. Então, foi maravilhoso. Conseguimos um short term aqui. A gente conseguiu o tempo que a gente queria. Vamos ficar aqui, então. Vocês vão ver muito esses cenários aqui. Todo esse local que eu mostrei pra vocês aqui nos próximos vídeos. E eu sei que essa questão de aluguel e de tudo mais é uma incógnita pra muitos de vocês. Vocês ficam com medo de vir e talvez não encontrar um valor bom e tal. E realmente tá complicado aqui na Flórida. Tá bem difícil. Tanto pelos valores. Esse aqui, graças a Deus, foi no valor que a gente queria pagar que tava bem ok, assim. Não é muito barato. Mas também pra um lugar bom e com uma localização bacana também é esse o valor. Então, não é muito caro também. Então, assim, meio termo. Mas eu sei que tem realmente valores bem altos, assim. Que não era o costume ter antes, né? Dessa revolução dos brasileiros aqui. Tem muito brasileiro chegando. Muito imigrante em geral também chegando. Então, realmente, é a lei da oferta e procura. Oferta e demanda, né? Então, realmente, aumentou bastante. Então, se vocês estão procurando alguma coisa aqui, mas não sabem muito bem como procurar, querem se mudar, mas ainda não sabem onde vão ficar, em que região, quanto que custa, né? Um apartamento de um quarto, dois quartos, três quartos, enfim, uma casa. Deixe aqui nos comentários o que vocês precisam pesquisar, o que vai agregar de verdade pra vocês. Que eu volto aqui no canal e eu gravo pra vocês os alugueles atualizados em 2022. Porque realmente mudou bastante. Eu sou bem ciente disso. Então, quero ajudar vocês. Deixe aqui nos comentários qual o tamanho que vocês procuram e se vocês já têm a região mais ou menos ou se vocês querem ver um panorama geral dos valores na Flórida. Beleza? Agora eu vou arrumar a próxima parte, a primeira gaveta. Eu já arrumei. Eu arrumei a primeira gaveta, gente. Falo com vocês. Sabe que antes eu não tinha lugar pra minhas meias. Eu não tinha lugar. Eu sempre botava em uma gaveta as meias. Só. Só pra meias. E com essa coisa de viajar, com essa coisa de viajar, eu falo ali, fora da câmera é difícil, né? Eu acabo guardando agora, como a gente tá com poucas coisas, né? As meias na mesma gaveta que eu guardo as cuequinhas e demais coisas. Então, acabou ficando muito prático. Mas confesso pra vocês que estou ansiosa pra ir no Texas pegar minhas roupas. Gente do céu. Eu sei que eu me sinto até mal falando assim, né? Mas eu sei que tem gente que talvez não tenha uma mala de roupa, né? E, nossa, é bem ruim isso. Nossa. Não é justo, né? Não gostaria que ninguém passasse por isso. Mas, gente, eu tô há... Eu tô há, sei lá, seis meses com a mesma mala de roupa. Ai, meu Deus. Mas tudo bem. Amém? Graças a Deus eu tenho roupinhas lá guardadinhas no meu storage. Mas, nossa, é muito louco, né? Daí tu fica pensando isso. Isso me fez toda essa experiência de viagem e tudo mais, sabe? Me fez pensar e valorizar muito mais a minha vida, sabe? Então, foi maravilhoso, assim. Pra mim, como pessoa, evolui muito. Muito mesmo. Bom, vou dar uma geralzinha aqui e já volto pra conversar com vocês porque estou me embananando. Confesso. E vou arrumar um pouquinho as coisas aqui e a gente já volta a conversar. Estou com uma dúvida. Eu ia colocar aqui nessa prateleira aqui como se fossem prateleiras de um guarda-roupa, sabe? Tipo, calça, bermuda, etc. Só que daí eu pensei Nossa, isso dá uma bela sapateira, né? Olha só, tem mais essa parte aqui que eu vou pendurar algumas roupas mas tem muitas coisas que eu não consigo pendurar e não dá em todas as gavetas. Aí, pensei Será que isso aqui é mais pra sapateira ou será que isso é pra roupa? Porque isso aqui eu tinha antes a parte da sapateira nos meus apartamentos que eu morava ele era fora tipo do closet era uma parte do lado assim a gente abria a porta e daí tinha ali todos os onde você botava todos os sapatos e era tipo essas gradezinhas aqui mas era sapateira mesmo mas não era dentro do closet e agora fiquei meio em dúvida porque a prateleira ela é igual mas pode ser prateleira só de roupa, né? Me deixa aqui nos comentários a sua opinião o que é isso? Uma sapateira ou umas prateleirinhas para roupa mesmo? eu acho que é pra roupa, né? porque fica dentro do closet enfim e eu não consegui esperar a máquina de lavar louça lavar as xícaras então improvisei a minha xícara o que vocês acham? pelo menos dá pra tomar café, né? e eu que acabei de perceber que esse vídeo aqui que eu estou gravando hoje é o último vídeo que eu tenho 25 anos humm meu Deus gente vocês tem noção provavelmente quando vocês assistirem olha como é louco, né? porque quando vocês assistirem esse vídeo eu já vou ter 26 anos e agora eu tenho 25 viagem no tempo tá é bizarro, né? ai, as vezes eu fico pensando assim umas coisas meio doidas só que tipo assim eu tinha que compartilhar isso porque cara esse vídeo aqui é literalmente o último vídeo que eu gravo com 25 anos humm hoje é dia 1º de julho meu aniversário é no domingo dia 3 de julho e eu vou ter 26 anos hoje é a última sexta-feira que eu tenho 25 anos gente vocês estão entendendo? que loucura estou aqui sentadinha tomando meu café já vou voltar pra ali só que eu precisava compartilhar esse pensamento eu não podia pensar sozinha nisso, entendeu? vocês também tem isso quando tá chegando no aniversário de vocês vocês também ficam pensando assim tipo caramba hoje é, sei lá tá o dia da semana que eu tenho tantos anos pela última vez eu sempre penso isso, gente todo ano eu penso isso porque é muito louco, né? como o tempo passa rápido ai, peraí que vocês estão baixinho como o tempo passa rápido gente e parece que sei lá parece que eu viveria mais tempo com 25 anos mas é isso hoje é a última sexta-feira que eu passo com 25 anos e último vídeo no canal provavelmente, né? é, o último vídeo do canal que eu gravo com 25 anos e quando vocês assistirem esse vídeo eu já vou estar com 26 enfim pausa pro café, né? e agora é a hora de guardar as minhas águas aqui dentro ai meu Deus eu já comecei a guardar mas eu tenho que continuar guardando vou guardar essas águas e ajeitar isso tudo meu pai não sei nem onde eu começo uma hora depois feito águas guardadas com sucesso botar no lixo agora é isso? e finalmente primeira parte concluída com sucesso primeira parte por quê? porque eu ainda tenho que voltar lá onde a gente estava pra pegar as últimas coisas e dar uma geralzinha, né? afinal de contas provavelmente quando vocês assistirem esse vídeo o nosso amigo Vini já chegou mas aí nesse momento ele ainda não chegou aqui nos Estados Unidos então eu vou lá dar uma geralzinha afinal de contas estávamos na casa dele, né? vou deixar um brinco naquela casa e tirar todas as nossas coisas que ainda estão lá mas o que a gente já trouxe já tá tudo arrumadinho graças a Deus tudo limpinho arrumadinho ai, tô tão feliz sério tão feliz desse novo momento de voltar aqui também pra Flórida porque a gente gosta daqui mas principalmente de estar perto de pessoas queridas sabe? ai, que coisa boa sério mas vou mostrar pra vocês então ó a Janata acabou de chegar aqui vou mostrar pra vocês então como ficou lá o nosso closet e ó a vida real oi oi a Janata acabou de chegar aqui vou mostrar pra vocês como ficou então o nosso closet bora lá ó, as malinhas já não estão mais aqui coisa boa aqui as gavetas já estão todas cheias de roupa e eu arrumei assim ó eu acho que eu vou ter que arrumar de novo porque faltou cabide mas eu arrumei assim ó, algumas blusinhas eu botei minha aqui mas eu dei prioridade pras coisas do Jonathan porque ele não é tão organizado quanto eu então eu gosto de dar sempre mais prioridade pra ele nos cabides aí eu deixei todas as blusas nossa, tá tudo amassado ó que tava na mala todas as camisetas dele aqui as que eles tinham na mala alguma coisa dobrada aqui mas é coisas que ele não usa com tanta frequência e o resto dobrado é tudo meu ah, isso aqui também é dele as bermudinhas porque eu não tinha onde colocar não achei ainda espaço pra isso mas por hora é isso os calçados eu coloquei ali por enquanto acho que eu vou ter que comprar uma sapateirinha pra pendurar, sabe alguma coisa assim vou ver o que eu faço pra colocar aqueles sapatos ali que eu não gosto de deixar assim no chão mas por enquanto vou deixar assim alguns eu coloquei ali também na última presteleirinha porque não ia ter espaço pra tudo e essa mala aqui vou deixar pro Jonathan subir vou pedir pra ele colocar lá em cima a outra já conseguiu em outro lugar e por hora vai ficar assim, gente esse foi o nosso trabalho de hoje ó, quartinho arrumadinho ai, que coisa boa ver tudo arrumadinho, né e por hoje é isso espero que vocês tenham curtido ficar um pouquinho comigo, né uma manhã comigo arrumando algumas coisinhas trocando um papo atualizando vocês também no momento que aconteceu e é isso, gente espero que vocês tenham gostado um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau